A ameaça de rebelião de deputados do Centrão contra o governo, a Câmara aprovou na noite de ontem a medida provisória que mantém a estrutura dos ministérios da gestão Lula. Hoje, o Senado também aprovou a medida provisória. E para assegurar vitória na votação do texto na Câmara, ontem, apenas na última terça-feira, anteontem, quando a proposta seria analisada, o governo liberou 1,7 bilhão de reais em emendas parlamentares. Isso mesmo, 1,7 bi. O valor é o maior distribuído pelo Planalto de uma só vez desde o início do ano. O presidente Lula teve que intervir e chegou a telefonar para Arthur Lira, presidente da Câmara, para informar a liberação de recursos e acelerar a votação. Com essa liberação recorde, nunca antes vista na história desse país, essa liberação que aconteceu na terça-feira, Lula pode falar isso já, né? Nunca antes, na história desse país, foram comprados, à luz do dia, tantos deputados. Lula já pagou 5,5 bilhões de reais em emendas parlamentares deste ano. Mesmo com o movimento do governo, deputados e senadores intensificaram as cobranças e exigem de Lula maior controle sobre o orçamento. Além da nomeação de aliados para cargos em ministérios e órgãos regionais. Bom, meus queridos, o que dizer, Peraldo, de uma coisa dessa? Olha... O que dizer de uma cena dessa? É impressionante como o governo se resume à prática que ele adotou lá no primeiro mandado Lula, compra de voto parlamentar. Antigamente feito com mala de dinheiro, hoje feito oficialmente com transferência dos ministérios para instituições, prefeituras e outros órgãos indicados pelos parlamentares. Lembrando que esse é o dinheiro que o parlamentar manda para a prefeitura da irmã que usa para asfaltar a estrada que chega na fazenda do parlamentar. É o dinheiro que financia extração de dentes numa cidade do interior do Nordeste, numa média de 11 dentes por habitante da cidade. Tiveram 11 dentes extraídos por habitante. Olha que loucura. É a capital dos bangeros. Média... É capital de outra coisa também. Média de atendimento médico numa pequena cidade, se não me engano, no interior do Maranhão, maior do que a média de atendimento de consultas médicas da Coreia do Sul, que é o país com o maior número de consultas médicas por habitante do mundo. Esse é o dinheiro que abastece a corrupção. Este é o dinheiro que gera cofres e armários e malas cheias de dinheiro. A prática não mudou. Não há qualquer esforço de convencimento. Não há qualquer trabalho para se ter uma base unida num projeto para o Brasil. O que há é isso? O governo ontem se livrou de uma humilhação histórica pagando 1,7 bi do nosso dinheiro. E o mais interessante é que, anteontem, a notícia era de corte orçamentário de ministérios tão importantes como o Ministério dos Transportes. O Ministério dos Transportes continua sendo um desafio imenso no Brasil, mas eles tiveram a sua verba cortada. Enquanto o governo pega o dinheiro que economiza e distribui fartamente aos parlamentares. Onde não falta dinheiro? Não falta dinheiro para abastecer o Aero Lula. Não falta dinheiro para pagar o hotel cinco estrelas mundo afora. Não falta dinheiro para pagar o salário do videomaker da dona Janja. Para esse tipo de coisa, não falta dinheiro. Agora, para aquilo que é de interesse da população brasileira, que fiquem amíngua, porque o nosso papel é só pagar a conta e a gente é que se dane. Exatamente, que fique amíngua, que loçar a língua, porque está difícil. É muito dinheiro. A Venezuela está devendo 3 bi. Já liberou 5,5 bi de emenda a parlamento. Para fazer o quê? Não se sabe. É ultra secreto. Fizeram o quê? Institucionalizaram o mensalão. O mensalão agora é legal, está vendo? Como precisa de lei. Feita a lei, tudo bem. Aí foi lá o orçamento secreto, o fim da república, a Rosa Weber falou que é inconstitucional. Aí ela falou, tá bom, inconstitucional, vamos cancelar aqui o orçamento secreto, que chama R2. Vamos fazer o R9, que é o ultra secreto. Inconstitucional é o secreto, ultra secreto, então nós vamos fazer o ultra secreto. Então, está valendo. Enquanto o Supremo não disser que não vale, porque a gente é tão idiota, a gente é tão estúpido, a gente é tão imbecil, que a gente não consegue saber que, se o secreto é inconstitucional, o ultra secreto eu não sei, porque não fala o secretíssimo, não fala o ultra secreto. A gente não sabe mais usar caro e cara? Vai que o ultra secreto tem um outro significado, né, Ricardo? Vai que tem um outro significado. Então nós vamos usando, até alguém, até alguém mandar parar, né? Porque eu sou o jumentão, eu não sei o significado das palavras. E o povo também não há de saber, porque não sabe a diferença de caro e cara, né, Kari? Opa, Vinata, eu acho que é tão grave isso que a gente está falando aqui. No meu ponto de vista, a liberação das emendas parlamentares e outros caminhos ultra secretos, secretos que o executivo usa, assim como cargos, para comprar, para conseguir votos no Congresso Nacional, é o que desgraça, de fato, a nossa democracia. É um poder interferindo no outro. Então, no caso, o poder executivo, que é quem libera o dinheiro, na prática, comprando o seu interesse nas votações do Congresso Nacional. E os parlamentares, que são eleitos por nós, por você, por mim, por todos nós, vendendo o seu voto, o interesse do povo brasileiro, para o interesse do executivo. Então, emendas parlamentares, cargos liberados para deputados federais, senadores, é o que está acabando com o nosso sistema dos três poderes. É isso que está acabando. E nós é quem colocamos essa galera lá dentro. Então, por isso é tão importante, na hora da gente escolher quem a gente vai colocar no legislativo, a gente tem essa clareza de que, se tivermos um legislativo fraco submisso aos interesses próprios e aos interesses do chefe do Poder Executivo, não vai funcionar. E isso não é só no governo Lula. Aconteceu no Lula 1, Lula 2. Isso vem acontecendo desde que a Constituição, vou fazer um recorte mais simples, desde 88 para cá. Isso vem desde sempre. Mas só para fazer um recorte da nossa atual Constituição. O professor acho que pode mais aprofundadamente. Mas essa troca, ela é perniciosa, ela acaba com a nossa democracia, ela fragiliza. O deputado federal já é eleito e já recebe um salário, mordomia, plano de saúde, verba de gabinete, um montão de assessor para fazer uma tarefa específica. Aprovar, reprovar leis e fiscalizar os atos do Poder Executivo, por exemplo. Como é que ele vai fiscalizar se ele recebe? E aí ele recebe para quê? Com o objetivo de mandar um dinheirinho para a Prefeitura, como já foi dito aqui, de uma irmã, de um cunhado, de um amigo. E lá poder conseguir se reeleger. E esse ciclo não termina. É por isso que a gente falou no começo, no final das eleições, ah, o Congresso é um Congresso mais de centro-direita. O Lula vai ter dificuldade. É por isso que não vai ter tanta dificuldade. Porque muitos parlamentares vendem os interesses do povo em troca de cargo, em troca de liberação de emendas parlamentares. É um Congresso mais de zero à direita. Mais de zero à direita. É um Congresso mais de zero à direita. É ou não é, mano? Era mais bonito quando era meio salão, né? Que pelo menos parecia convicção, né? Mas, ó, esse modelo não é sustentável e não tem como durar porque o dinheiro está acabando. Porque nesse ritmo de 1,7 bilhões... Veja, a gente não está falando aqui da aprovação de uma reforma ultra estratégica para o sucesso do governo, para aquilo que vai ser a cara do governo na relação com o eleitor, enfim, de uma reforma estrutural para o país. A gente está falando aqui da MP, de organização dos ministérios. É a coisa mais básica que um governo precisa fazer assim que assume. É dizer como ele vai organizar os cargos ali da cúpula e quais são os ministérios, quem são os ministros. Ou seja, a dificuldade que o governo Lula está tendo com esse Congresso é histórica. Eu diria que é sintoma do fato de que a relação entre os poderes no Brasil se transformou. Hoje, o Congresso é muito mais forte do que era 20 anos atrás na primeira passagem do Lula. Também porque, quando a gente vai olhar o nosso sistema político, ele foi desenhado basicamente para a gente viver no parlamentarismo. E, no entanto, tivemos um plebiscito e o povo brasileiro escolheu o presidencialismo. E a gente tem uma forma híbrida que funcionou por muito tempo, com o Congresso omisso, se sujeitando aos caprichos do Executivo, mas ao longo do tempo, depois do Mensalão, depois de todos os escândalos... O quê? Não fale isso! O Congresso... Você ofende a memória de Antônio Carlos. Era o Executivo que se baixava a vontade de Antônio Carlos, querido. É ou não é? Antônio Carlos Magalhães? Ah, malvadeza. Antônio Carlos Magalhães, não é uma malvadeza. O maior bruxo que nós tivemos no país. Só ele e o Golbery, ninguém mais... Exatamente. Você acha que Antônio Carlos Magalhães se curvava, Fernando Henrique Cardoso? Todo respeito a Antônio Carlos Magalhães, mas o Lira não está ficando atrás, não. O Lira não está ficando atrás. O presidente da República ligou ao presidente do Congresso Nacional para falar que está liberando 1.7 bi, porque senão uma MP, que era para passar naturalmente, sem dinheiro nenhum, sem nada, porque é só uma organização administrativa, fosse aprovada e não causasse o caos absoluto do governo. O maior fracasso do governo seria de todos os tempos. Isso é muito mais poder do que o ACM teve. Olha aqui, no caso do Lira? É, porque a gente está falando, veja, a gente está falando de uma MP muito básica. Uma percepção, que eu posso estar enganado. O Lira... Não é uma MP básica, veja. Se ela não passasse, o Lula ia ter que escolher se ele ia ficar com o filho do Barbalho ou com o filho do Renan. Olha só a situação. Olha que situação, não é a Tebet. Mas olha que coisa interessante. É aí que está o problema. O Lira está construindo o título que ele vai trazer para si ainda. Ele está desenhando para ver qual é o limite e a força que ele tem. Por qual razão? Vamos pegar essa medida provisória, que é um dos absurdos, absurdos, absurdos. Um cara entra para o governo e ele quer uma medida provisória para dizer eu vou reconstruir a administração inteira do Brasil porque eu quero criar mais tantos ministérios. Tem validade por 60 dias, prorrogável por mais 60 dias. E se porventura não for aprovada ou o tempo se esgotar, o que vai acontecer? Perde a validade. Mas há também a possibilidade de ser convertido em uma lei ordinária e depois verificar um processo transitório. Por que eu estou dizendo isso? Porque a questão aí não é se nós iríamos voltar para o Ministério do Bolsonaro. A questão que está colocada aqui é qual é o preço e o valor das coisas porque essa negociação vai ter que ser resolvida. Não tem como não ser resolvida. Aí é que a gente vê a importância e o que o Lira fez. O Lira pegou e disse, não, eu vou para a pancadaria, vou deixar para os 45 do segundo tempo, feita a prorrogação e ali com o tempo extra eu vou dizer, ou tu coloca ou eu crio o problema para ti. Sabe por qual razão? Porque eu não estou votando alguma coisa que para mim é absurda, não tem nada de absurdo para o Lira. Porque para o Lira todos esses cargos, todos esses postos ministeriais caem na mão dele também. Esse é o ponto. Onde que a gente vai chegar? As cenas dos próximos capítulos, muito provavelmente em breve nós veremos uma reforma ministerial. Sim. Porque esse orçamento de emenda está acabando, o dinheiro não é infinito. Olha que coisa curiosa. Só para comentar, olha que coisa curiosa. Eles são tão inteligentes na negociação que eles falaram assim, para a gente manter, vamos pegar em cada ministério onde que tem orçamento de verdade. Esse problema não pode ficar no meio ambiente, é melhor ir para lá. Esse orçamento é melhor vir para cá. Na realidade, não estávamos nem preocupados com as autarquias, com cargos e órgãos. Eles estavam preocupados com o peso específico de valor econômico de cada um desses órgãos. Aí eles remendaram em função do preenchimento de cargos de primeiro, segundo escalão, que está sendo distribuído entre... O pior de tudo é que isso é legal. Isso é que assusta para ver como esse sistema é esculhambado. Só para comentar, só para comentar. Você quer ver onde que se resolveria isso? A gente não está indo na origem do problema. É um só. Pacto federativo. Por que isso acontece? Não é porque esse sistema de pesos e contrapesos é para um controlar o outro, não. É porque você coloca o bolo tributário nas mãos do Executivo Federal e fica todo mundo tendo que se ajoelhar. Aí o que eles fazem? Vamos criar um sistema de equilíbrio? Qual? O legislativo, ele legisla e fiscaliza. Como é que ele pode fiscalizar? No orçamento, ele pode colocar o dedo para dizer é melhor distribuir parte do orçamento para tais obras. Isso é conversa fiada. Isso é apenas uma forma de manter o dinheiro ali no governo federal e criar uma oligarquia de uma classe política que entra no esquema, e não é um esquema corrupto, é no esquema da engenharia institucional. Aí ele pega, isso está funcionando muito bem para mim. Porque o cara está passando fome ali, mas eu estou comprando um sofá de 45 mil, porque não falta dinheiro para eles. Falta para a gente. Exatamente. Então, o pacto, na verdade, é um pacto com o diabo. Se você pegar, por exemplo, o hino da república e tocá-lo ao contrário, pegar o descano do hino da república e tocar ao contrário, você vai ver aí as mensagens do pacto. Como no cãozinho Xuxo. Como no cãozinho Xuxo. Melhor seria se nós tivéssemos aquilo que foi uma frase de efeito, mas que deveria ter sido trabalhada. Aquela da Xuxa. Menos Brasília e mais Brasil. Nós teríamos que fazer a reforma do pacto federativo para dar uma atribuição ao Legislativo Federal e ao Executivo Federal a atribuições que diriam respeito apenas à moeda, à política externa, à política de defesa. Quem governaria o Brasil? Vocês aqui que serão políticos, nos seus estados e nos seus ministros. Bom, eu acho...